Aleluia! Salve os mãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me deu de estar aqui pra juntamente com vocês adorar ao nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. E não posso deixar de agradecer a Bispa Keila e ao seu esposo, né, o Bispo Samuel Ferreira, pela oportunidade que tem dado a mim, eu me sinto incapaz, mas perante, me sinto incapaz, mas mesmo assim eu quero agradecer o carinho de permitir que eu estivesse aqui, isso pra mim é um motivo de honra, nem nos meus melhores sonhos isso esteve já acontecendo, pra mim é um motivo de muita alegria. Agradeço ao Pastor e Bispo Jacques que confiou em mim, o Bispo, o Pastor, me desculpa gente, é iniciante, desculpa, eu vou aprender. Que, pra honra e glória do nome do Senhor Jesus, viu o nosso vídeo e deixou de ser usado por Deus e permitiu que eu estivesse aqui. Ao Pastor Leandro, que eu já vi por aí também, Cardoso, Deus abençoe, é, Pastor, amém? Que, é, eu amo a sua família, a Monique, é, o Pastor Márcio Farias também, eu amo, vocês são homens de Deus e eu amo mesmo. E não posso, eu já disse pro Cláudio e pra Cláudio ali, que se eu chorar, eles pegam o microfone aqui, a qualquer momento. Bom, é, eu me chamo Camely e pra honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele tem me feito alcançar algumas pessoas através da mídia digital, que é a internet. e, recentemente, Deus me deu uma canção chamada, Fica Tranquilo. E, Bispa, Deus me deu essa canção num momento de desespero, olha, foi num momento que eu fui até um estúdio, pra não tomar tempo, vou resumir. Eu fui até um estúdio e na esperança de que aquela pessoa iria me ajudar, né, na esperança de que ia atender o meu sonho, né, de cantar, de... Mas, quando eu cheguei lá, o que eu ouvi dele foi, você não sabe compor música comercial, porque as suas músicas têm muita letra, mas, canta alguma musiquinha aí, qual a musiquinha que você fez? Aí eu peguei o violão e fui cantar a musiquinha que Deus tinha me dado, que dizia, quem nunca? Deus me deu essa canção num momento também em que as coisas não estavam tão favoráveis pra mim. E eu cantei pra ele a minha musiquinha que Deus me deu e dizia bem assim... Quem é que nunca teve medo de seguir em frente e já quis parar? Quem nunca fechou os seus olhos e pediu pra Deus fazer o tempo passar? Quem nunca foi dormir chorando e acordou sorrindo só pra disfarçar? Ele olhando pra mim e eu cantando pra ele. Quem nunca foi dormir mais cedo só pra ver se aquela dor sumia ao acordar? Quem nunca chorou bem baixinho? Só pra ninguém escutar. Foi quando o Espírito Santo desceu no meu quarto e me disse isso aqui, filó, o que me lhe... Sente medo, é normal, mas se sentir sozinho não é natural. Jesus, preenche a alma. E naquele momento eu senti Jesus me preenchendo e me dizendo, ei, pare pra pensar no Deus que deu o seu único filho pra morrer no seu lugar. O resto então é fácil, é só acreditar. A vida é feita de esperanças e motivos pra sonhar e conquistar. De motivos pra sorrir e chorar é pra perder e pra ganhar o que seria de um vencedor sem suas guerras pra lutar, lutar, lutar. E eu cantei pra ele a minha guerra. E ele disse, não, isso tem letra demais. Porque eu não conhecia que por trás daquela letra existia uma história. A minha história. E naquele momento ele não respeitou isso. E disse assim, olha, não, não é comercial, você ainda é um produto, é muito nova. Você começou agora, não sabendo que eu comecei há três anos de idade. Não respeitou a minha história. Porque eu não conhecia. E aí ele levou, pastor Jacques, o homem que foi comigo, né, pra me apresentar a ele, que conhecia ele. E que falou assim, olha, não investe dinheiro nessa menina não, hein. Porque ela não tem beleza pro mercado. Aí, eu saí de lá, não me pergunte como eu saí. Eu sei como entrei, mas eu não sei como eu saí. Eu saí pisando alto. Porque eu tava meia aérea. Já percebeu que existe pessoas que Destrói os seus sonhos sorrindo, olhando dentro dos seus olhos, assim, sorrindo. E acaba com você. Não se preocupa com como você vai dormir. Aí, eu fui pra casa. E quando eu cheguei em casa, Eu disse pro Senhor, Eu não quero mais. Eu disse pro Senhor, Eu estou com medo dessa tempestade. Eu me sinto pequena demais. Eu lutei até hoje. Eu não canto agora. O Senhor conhece muito bem a minha história. Sabe que com dois meses de vida naquela maternidade, Eu só sabia chorar. O Senhor entrou lá e me ressuscitou. Ele não conhece isso, Mas o Senhor conhece. E aí, eu senti Que Ele desceu no meu quarto e disse assim, Você tá sofrendo, Mas você também tá aprendendo. Isso tá te machucando, Mas a partir de hoje vai te ensinar. Ele não sabe que a tua promessa está no tempo de espera. Não estou sabendo isso. Deus me disse, Você não vai temer o homem nunca mais. Aí, eu cantei pro Senhor, De tempestades e bonanças, Não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, Pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, Eu sou pequeno, Mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, Experiência pra eu contar. Isso é o meu Deus a me mudar. Aí, ele sentou do meu lado. Pois, está sofrendo, Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, Mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, Não se desespera, Porque, Se foi Deus que prometeu, A promessa está de pé, Somente espera, Mantenha calma, Não perca a fé, Se o teu joelho está no chão, O teu inimigo não consegue ficar de pé, Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, Pra aquela noite que você passou a grito, O seu gemido será substituído, Por um hino de vitória, Não serve agora, Não se limite apenas ao teu sofrimento, Deus sabe exatamente o que está fazendo, Por mais que hoje você não esteja entendendo, O segredo é confiar, O segredo é descansar, Ter um sorriso te esperando, Quando esse dia raiar, Contembro o seu sorriso providenciado, Um dia Deus me disse isso, E hoje eu vim aqui nessa noite pra te dizer, Pra aquela madrugada que você passou chorando, E ninguém viu, Deus já está providenciando o dia sorrindo, Contabiliza aí, Contabiliza, Quantas noites você foi dormir chorando, Deus te tirou da sua casa, Pra te dizer e pra te lembrar, A promessa ainda está de pé, A promessa ainda está de pé, Você precisa manter a calma mulher, Você precisa manter a calma homem, O segredo ainda é o mesmo, Espera, Espera, Os que confiam no Senhor, Ainda serão como os malditos de Sião, Não se abala, Não se abala, Permaneça, 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 Amém, Ele falou que eu posso cantar mais uma, Eu nem gostei disso, É, O problema da gente é, Sabe o que? A gente pensa que é humilhação, Na hora bispa, Eu pensei, Meu Deus, Que vergonha, Mas não era vergonha nada, Eu comecei a ver Jesus andando sobre as águas, Porque enquanto todo mundo estava no barco, Contemplando a derrota, Sabe o que Pedro viu? Pedro conseguiu enxergar Jesus de uma maneira diferente, Talvez tudo que você precise nessa luta, É enxergar Jesus, Aí sabe o que eu percebi? Eu percebi que Deus até estava em silêncio, Mas Ele estava trabalhando, E olha, Eu escrevi essa canção aqui também, Que diz, Vira pro irmão que está ao teu lado, Eu nunca, Não gosto de fazer isso, Mas vamos fazer, Diga assim, Não é humilhação, É exaltação, Não é destruição, É construção, Deus está te refazendo, Enquanto Deus trabalha em meu favor, O que eu posso fazer é adorar, Minha vitória ainda não chegou, Mas com os olhos da fé eu posso enxergar, O inimigo tenta me atingir, Achando que vai me fazer parar, Está tentando me fazer desistir, Porque ele sabe que foi Deus que prometeu, E o que é meu, Ninguém pode roubar, Enquanto o vento está soprando, E o meu barquinho balançando, E o inimigo perguntando, Por que eu estou sorrindo? É que eu já estou vendo Jesus vindo, E basta uma palavra, Pra que esse mar logo se acalma, O mundo olha e só enxerga o mal, O crente olha e vê Jesus fazendo o sobrenatural, Não é humilhação, Isso é exaltação, E eu já estou vendo, Não é destruição, Isso é construção, Deus está me refazendo, E nesse mar bravio, Deus sabe o caminho, Pra me abençoar, Não temerei mais nada, Que tente me assolar, Eu tenho uma certeza, Deus vai me guardar, Tudo que o inimigo usar, Pra me atingir, Meu Deus, Vai me abençoar, Deus usou como testemunho, Era a minha história, Eu não sei o que o inimigo tem usado, Pra tentar te frustrar, Mas eu sei que Deus te trouxe aqui, Nessa noite pra te lembrar, Ele está te dando história, Ele está te dando resistência, Você vai viver uma resiliência de fé, Você vai viver um testemunho forte, Prepara aí o culto de ação de graça, Filho de Deus, Prepara aí o culto de, Ah, prepara, Prepara a festa, Porque eles estão pensando, Que o final é derrota, Não respeitaram a sua história, Vão ter que respeitar o Deus, Que você serve, Amém, Obrigado, Foi um prazer estar aqui com vocês, Amém, 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 Amém,